O Senhora Aparecida, que por Deus foi escolhida a padroeira do Brasil, em todos os lares é adorada entre as flores conservada no manto azul cordialido. Desde o palácio enfeitado até um rancho abandonado lá nos confins do sertão, existe a imagem querida da Senhora Aparecida dando a sua proteção, és a luz dos viajantes que estando do lar distante numa oração e diz assim, O Senhora Aparecida, olhai minha mãe querida que está bem longe de mim, um prisioneiro fechado vendo o céu por entre as grades lembrando o destino seu, diz com uma voz comovida, O Senhora Aparecida, perdoai os erros meus. Um navegante isolado sobre os mar arrastado pelas furas de um tufão, só em teu nome bendito que a esperança dos aflitos ele encontra a salvação. Quantas mães junto ao bercinho vendo morrer o filhinho seu santo nome ela chama, é a Senhora Aparecida, devolve de novo a vida o filhinho que tanto ama. Um doente agonizando, quando seus olhos parando, cobrindo-se de um branco véu, chamando seu nome santo envolvido no seu manto ele subirá para o céu. Eu sendo um simples artista à procura de conquista vou pela estrada da vida e lego com confiança a imagem da esperança da Senhora Aparecida. Se alguém sentir fracasso ou dominado pelo cansaço chamando por esta imagem, a sua fé decidida na Senhora Aparecida de novo lhe dará coragem. Ô Senhora Aparecida, essa sublime guarida de quem no mundo padece, como a estrela matutina que a noite escura ilumina quando no céu aparece. Ô Senhora Aparecida, tu és a estrada florida que nos leva aos pés de Deus, porque todas as estradas se encontram na encruzilhada que é a cruz dos braços seus. Por isso que a nossa gente, raça sublime e valente por ninguém será vencida, porque com fé adoramos em nossas preces se amamos, ô Senhora Aparecida. Ô Senhora Aparecida, é a nossa mãe querida que nos leva aos pés de Deus, que nos proteja a vida inteira. Ajudai o nosso Brasil, este povo varonil desta terra brasileira. Ajuda em suas pelas pensura. A CIDADE NO BRASIL